Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo e com anúncios a serem feitos. Eu sou a Renata, estou aqui com o Cazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. Então hoje a gente vai... Então não vamos lá, galera. Então não. Tchau! Então, na verdade, para quem é ouvinte aí e nos acompanha, sabe que a gente acabou caindo numa pausa forçada. Temos um sumiço aí, né? A gente sumiu, na verdade. Desculpa. Primeiro eu queria dizer desculpa por ter sumido sem aviso, sem contar nada. E a gravação, esse episódio de hoje, vamos dizer assim, é justamente para dar satisfações a respeito desse sumiço. Então, como todos aí na vida, mil coisas acontecendo com todos e períodos malucos que aconteceram. Não sei nem como falar tudo isso. Situações complexas, né? Por assim dizer. É, tem uma complexidade. Mas a gente ainda se gosta, nós três, só para deixar claro. É, então, acho que esse é o primeiro... Como é que é? O informativo aí. A gente não brigou. É, a gente não brigou. Teve gente que comentou. Pô, vocês brigaram, quebraram o pau, queremos tretas, né? Não, infelizmente não teve nenhuma dessas. E infelizmente... Porra, casou! Podemos começar agora, então. Não, mas a gente não brigou. Infelizmente. É, não brigou de maneira nenhuma, né? Principalmente eu e a Renata, né? Graças a Deus. Mas continuam casados. Ah, lembrando, né? Eles são casados, então... É, continuamos casados e tudo certo. Não, mas assim, acho que... Enfim, agradecer a todo mundo que mandou mensagem, né? E perguntando também o que tinha acontecido. Também, assim, agradecer imensamente também o pessoal dos nossos assinantes, né? Que contribuem lá com a gente no PicPay. E que a gente, né? Agradece muito porque, sem dúvida, eles foram, assim, muito importantes para... Até para o início e continuidade do podcast, desde que a gente criou esse sistema de contribuição. Mas acho que, assim, tentando ser o mais sucinto possível, né? A ideia do episódio é contar um pouco por que a gente parou e não avisou também, né? E tentando ser, assim, bem rápido também, pelo menos da minha parte. Que eu acho que foi o que mais gerou, assim, dificuldades para a gente conseguir gravar, né? E dar continuidade aí com o Arquipapo. Então, assim, eu... Alguns meses atrás, né? Eu acabei perdendo, né? A minha mãe. E aí, cinco dias depois, também acabei perdendo o meu pai, né? Então, por conta da... Da Covid, né? Eles acabaram, enfim, se contaminando com o vírus. E aí, tudo que foi feito de hospitalização e tal, etc. Enfim, não foi possível, né? E, infelizmente, eles acabaram partindo. Então, foi uma situação... Tem sido uma situação bastante complicada, né? Para lidar por toda a questão emocional, né? Envolvida. E como também os dois, ao mesmo tempo, assim... A vida vira de ponta cabeça, né? Então, é muito complicado a gente conseguir se organizar, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que, além de toda a questão emocional, tem uma questão burocrática gigantesca, né? Que envolve cartório. É, exato. Que toma bastante tempo, né? Porque você tem cartório, você tem inventário, você tem que falar com advogados, você tem que ir no banco, você tem que cancelar um monte de coisa, enfim. Isso demanda muito tempo, muita energia para você dedicar, né? Então, isso, assim, acabou dificultando bastante a gente fazer as gravações e também se comunicar com os nossos ouvintes, enfim. E manter essa relação que a gente tanto gosta e tanto preza, assim. Mas, enfim, em virtude dessa situação mais difícil, assim, a gente acabou não conseguindo manter essa continuidade. E aí tem um outro aspecto também, né? Que, além de tudo isso que aconteceu, assim, eu também, né? Há dois anos e meio, eu fui diagnosticado com uma doença, né? Que, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas é um tipo de leucemia. E, lógico, que tenho feito tratamento, né? Enfim, tenho feito todo o acompanhamento. E, mas, assim, né? Nesse meio tempo, às vezes, nem sempre a gente, assim, as nossas expectativas, né? Frente à recuperação, frente à cura e tal, elas acontecem da maneira como a gente deseja. Então, assim, é um momento que eu também precisei, né? Me ausentar de algumas atividades profissionais, né? Lembrando que nós três aqui, além do podcast, né? Temos nossos escritórios de arquitetura, né? A Renata e o Gabriel ainda estavam fazendo mestrado, dão aula, enfim. Também é uma loucura para todo mundo. Mas, por conta, enfim, da minha questão de saúde também, eu senti uma necessidade muito grande de dar uma pausa, de respirar, de olhar um pouquinho para si, assim, e dar uma atenção maior para essa questão de saúde. Se recolher um pouco, né? Exato, exato. Dar uma recolhida, né? Fazer esse momento mais de introspecção. Então, assim, né? Sendo bem direto, foram essas questões que aconteceram, e pensei muito também se compartilhavam ou não, mas, enfim, achei que era importante também dizer até para as pessoas, né? Que, nossa, nos seguem desde sempre, faz mais de cinco anos que a gente está com esse projeto. Então, achei que seria, de certa maneira, necessário, assim, né? Explicar e também levei um tempo para tomar coragem para estar aqui falando também, né? Claro. Então, seria isso da minha parte, assim, né? Que foi necessário, assim. É, pois é. Então, assim, é isso, né? O Cazu sempre foi, assim, uma parte super importante no dia a dia do podcast, né? Por, 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 tanto pelas... É a força que nos move, né? É, tanto pela, tanto pela... A base do chicote. Claro, não. Assim, tanto pelas horas a que ele se dedica a isso por semana, como também pelos, né? Pelo incentivo, pela organização toda do podcast e tudo mais, né? É, então... E por ser nosso amigo que a gente quer do lado para gravar junto. Exatamente, né? Ah, eu estou meio sensibilizada. Fiz um coração virtual aqui. Ai, não, estou, tipo... Não, mas, então, é por isso que a gente esteve parado esse tempo todo durante esse ano e é por isso também que a gente ainda vai nos manter nessa pausa aí por tempo indeterminado. Exato, é. E acho que, assim, né? Acho que nós três adoramos fazer isso, né? Sim. Acho que a gente entende o quanto a gente evoluiu, tanto como profissionais, né? Da arquitetura, de como que a gente pesquisou e aprendeu e conversou com diferentes pessoas e também no lado pessoal, né? Acho que é um desenvolvimento, assim, que a gente agradece, né? Muito por ter criado esse projeto e ter dado continuidade, assim, né? Principalmente pelo retorno que a gente tem dos ouvintes, né? Das mensagens que a gente tem, mas é um momento que a gente precisa dar uma pausa e realmente difícil determinar uma data, né? De retorno, assim, mas com certeza a gente tem muita vontade de voltar e de fazer isso acontecer de novo, né? Então, no momento que for, acho que é ideal que a gente se sentir mais confortável também para isso, né? Isso. A ideia, dentro do possível, a gente vai conversando aí pelas redes sociais, né? Então, não vai ser apagar tudo, assim. Vai estar aí, a gente vai conversando e compartilhando o que a gente foi conseguindo o importante aí. Ah! É, e mandem mensagem, porque se quiserem que a gente volte, tem que mandar mensagem agora. E-mail, coisas que ninguém, né? Mais manda, e-mail, manda e-mail, direct. É isso aí. É, é isso aí. Mas, mas, é, nossa, obrigada por esse período, até, até a volta. É isso aí. Tamo junto, tamo junto aqui, continuamos amigos. Isso aí, tamo junto e vamos continuar junto aí por muito tempo. Exatamente. E acho que tem, né, pra não ficar também com esse clima muito tristão, assim, que eu acho que, evidente que a vida, eu sei que também muita gente tem sofrido, né, com perda de, enfim, parentes, amigos, familiares, por causa de pandemia, eu sei que é uma situação muito complexa que, né, o mundo, o Brasil vive, e, assim, quando bate na porta da gente, claro que a gente fica, né, mexe com a gente, mas também eu sei que tem muitas famílias que têm passado por situações muito, muito difíceis. Mas, enfim, até pra deixar o finalzinho do episódio um pouco menos triste, né, eu acho que a gente vai fazer também alguns sorteios que a gente tá devendo lá pro pessoal do PicPay. Isso. Então, é, fiquem tranquilos, a gente tem algumas, alguns sorteios que a gente, né, tava fazendo mensalmente de, principalmente de livros, né, então a gente vai retomar isso, inclusive, talvez com alguns extras aí, né? Sim, não, vai sair um extra de mega agradecimento desse período e aguenta aí enquanto a gente não volta, então a gente vai ter uma premiação maior. Acompanhe as redes aí pra ver. E também, assim, a gente entende perfeitamente, né, quem não puder contribuir, eu acho que até como a gente não tem uma data de retorno, né, os contribuintes do PicPay fiquem à vontade também pra cancelar as assinaturas, né, mas a gente vai estar com o grupo do Telegram lá, né, quem já contribuía com a gente, então a gente mantém as comunicações lá, pra gente também, né, trocar mensagem mais de perto ali, eu também tava ausente bastante de lá, mas vamos ver se aos pouquinhos também a gente vai retornando lá pra gente se comunicar. É, porque o grupo do Telegram ali é muito legal, só tem gente boa. Só tem gente boa mesmo. É isso aí. É, e é só que tem gente aí que tá migrando pro Telegram como comunicador oficial, entendeu? É mesmo? Já viu essa parada que, tipo, se é no WhatsApp, é spam agora, pra pessoa, e se é no Telegram, é mensagem de verdade. Caramba. É, o mundo é muito dinâmico, né? O negócio é TikTok, não tem mais Face, o Instagram já tá acabando, eu não sei como É só coisa de tiozão, só comentário de tiozão, o mundo é muito dinâmico, pra onde você vai parar? Pra onde você vai parar? Ninguém sabe. E bons tempos. Muito bem. É isso? Tá bom, gente. Vamos ver se vai rolar, eu acho que uma live ainda, e é isso aí por hora, é o que temos. Então tá bom. Tá bom? Obrigado, então, de coração. Então, até breve aí pro pessoal. Isso aí, até já. Valeu, um abraço, até a próxima. Falou! O que acontece é sempre a mesma História de sempre Que não mudou Na lua deserta A noite me leva Sem rumo e sem pressa Eu não sei pra onde vou